voltando aqui um pouco das perguntas do Tom estou vendo um aqui que ele fez, que ele pergunta se tu amou alguém antes da Beatriz olha, teu neto quer saber isso, histórias de priscas eras aqui entrando na tua intimidade também bom, eu não sou diferente de todo mundo eu não vou dizer que eu cheguei a amar mas claro que claro que tive nenhuma frustrante digamos, nenhum amor que eu quis e a outra não quis eu acho que isso não aconteceu mas tive eu acho que nada assim decepcional que tenha, que vale a pena que seja interessante para quem ouça não tenho assim que eu me lembre não vamos saber essa fofoca não era fofoca assim, algum amor por ele nunca tive isso tive aquela namorada e curta nunca tive uma namorada como realmente com a Beatriz foi um namoro que durou tempo e que eu fui razoavelmente fiel quando tu começou o namoro com a mãe tu sentiu que ia ser alguma coisa mais sério ou quando é que tu realizou que que a coisa ia ir para um casamento etc e tal começou como a maioria dos romances assim despretencioso começou despretencioso mas começou até porque ela era amiga dela quem nos ouve não sabe quem é mas e eu ia encontrava eu ia muito lá na casa do meu tio da Bela e encontrei ela e ela eu acho que foi mais foi mais persistente do que eu mas mas eu senti eu acho que um um tempo depois de namoro que ia ser com ela mesmo beleza o o Tom vai gostar porque ele ele também queria saber é uma pergunta bem cabotina se eu não fizer ele vai ele vai ficar chateado comigo que ele ele botou aqui o que você admira em seus netos especialmente no único que é homem olha não dá muito moral para ele mas eu também não posso ser muito o o que o que digamos assim o que me contraria nele vou começar por aí tá é digamos às vezes a falta de persistência tá mas o que eu que eu gosto muito dele é ele é muito afetivo ele é muito generoso com a gente eu não sei se ele é assim com todos tá mas é uma qualidade agora para a gente mudar um pouco o ritmo da prosa eu vou ler algumas frases de de pessoas célebres para tu comentar livremente e eu vou começar com uma do Platão que ele diz assim de quem? Platão aqui é chique né nós começamos com filosofia clássica deve-se temer a velhice porque ela nunca vem só bengalas são a prova de idade não de prudência é uma regra é uma constatação do Platão de qual no momento eu não passo por isso e olha que eu deveria estar passando na época o Platão não estou falando de quem falo isso há mais de mil anos atrás mas mas o que eu acho legal aqui nessa frase comentando do meu lado é que para mim ele está dizendo um negócio interessante que a sabedoria não é compulsória da velhice né não é porque tu é velho que tu é sábio e eu acho que isso é uma 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 coisa muito interessante de ser dito não é tem um ditado espanhol que diz que o diabo sabe mas por viejo que por diabo contrairia isso né mas eu também eu estou muito mais com o Platão não acho que é o tempo que se torna eu acho até que o tempo te torna mais sabe até um determinado tempo mas à medida que tu vai envelhecendo mais isso não perde um pouco essa questão da experiência tu quer te adaptar tu vê tu vai fazer uma entrevista comigo sei lá eu já te disse que interesse terão as pessoas que eu vi mas tudo bem mas eu tenho uma idade que até eu às vezes me assusto com ela né eu me lembro que eu possa ter pessoas que não tinham muito menos que isso que eu achava que eram velhos demais e no entanto eu faço tenho atividades sociais vamos dizer assim que que não talvez não seja muito comum e que me dá um prazer muito grande né acho que um pouco do interesse das pessoas em escutar isso é por causa disso também de qual é que é desse cara que que escapou dos clichês da velhice talvez né ou se conservou a ponto de poder curtir tudo isso é um pouco um pouco da da importância que a gente dá dá a questão de viver já que tu tá vivo tu tá vivo né até onde vai as tuas possibilidades e não ficar preocupado ou uma coisa em extensão da vida quem sabe se eu saio menos se eu faço não sei o que se eu tomo mais não né enquanto você tem tu tem que eu acho né de preocupar em em viver e uma coisa importante que nem sempre a gente consegue ele não se preocupar tanto do que aqueles que estão mais próximos vão pensar da gente e outra coisa mais importante é não ficar também pressionados pelas preocupações que eu tenho contigo não sei se tu entende isso sim sim de ficar bom eu não vou fazer porque vai se puder se eu não me fez foda-se o cara tem que viver e isso não é muito fácil nem quando chegar porque tu sente esse tipo de pressão como tu vai ser agora eu vou voltar então eu quero que todos fiquem tranquilos se acontecer alguma coisa a responsabilidade é minha todos se preocuparem eu não sei se isso torna não achei ótimo que eu disse isso mas tu conseguiu quantos por cento tu acha que tu conseguiu te livrar do peso do julgamento dos outros olha eu vou dizer de um a cem eu acho que eu me consegui um oitenta por cento não consegui tudo isso não consegui eu acho que ninguém acho que ninguém consegue ninguém consegue setenta e cinco oitenta por cento mas já não me preocupo tanto com o julgamento dos outros não tô preocupado sei lá e isso veio com a idade ou tu acha que já era um programa natural era um pouco mas claro que veio com a idade e veio com a idade já que tu tá me perguntando muito com a perda que eu tive da Beatriz também veio com a veio com esse sentimento de que e aí né já que eu tô eu acho até que muitas vezes a gente faz coisas pensando que ela gostaria que eu fizesse isso né mas eu tenho que pensar que eu gostaria que eu gosto né e que acho que ela até ela até bateria a palma mas não é o que digamos a preocupação maior quer dizer que esse tu acha que foi a perda da mãe foi o teu momento de ruptura assim tu sentiu isso mudar não uma ruptura grande uma ruptura grande a perda dela pelo drama que tu viveu e eu vivi mais intensamente também faz com que a gente sabe que vai acontecer que é refutável né a gente tem que racionalizar e começa a a a a futilidade da importância que a gente dá determinadas coisas então é uma ruptura significativa sabe significativa e aconteceu isso muito foi com a perda da Beatriz claro que não foi como viu não foi uma perda normal não sei se não tem perdas normais mas ela foi muito sofrida mas por ela até da gente da impotência que a gente se sente de não poder dividir aquilo só tentar refazer foi importante isso teve um aspecto teve um teve preponderância nessa ruptura e isso chegou a racionalizar assim porque ela demorou entre detectar o problema que ela tinha de saúde até falecer foram dois anos né quase dois anos quase dois anos e foi um tempo também que tu aos poucos foi te preparando se é que existe ou foi tendo a notícia de que de que como tu disse era inevitável né ela ia ela ia acabar acontecendo né e aí esse tipo de reflexão que tu tá fazendo agora ele foi aparecendo aos poucos assim ele se impôs como é que tu sentiu essa mudança dessa relação com a vida que tu tá nos contando aqui a relação com a vida aconteceu muito mais quando perdeu durante o tempo sempre é uma expectativa que possa mudar mesmo agora quando tu passa a ficar digamos casado tanto tanto passa a ficar sozinho realmente sozinho não porque tu quis mas porque a vida te impôs isso né e e tu conhece aí tu sente o afeto que tu perdeu e as coisas que tu perdeu aí você sente posso ter convido depois com a amiga se ter feito com ela como era diferente com aquela a intimidade o tipo de coisa né que se eu fosse querer ter com outra pessoa eu levaria muito tempo até entendeu e com aquela tava era tinha uma construção uma construção não vou me colocar numa posição também que eu que não teve discussões ou que teve problemas como todo casal tem mas quando acontece a perda é um é dessa forma né não é uma perda que tu quer é um negócio que a gente pensa nisso e tem uma digamos assim uma outra visão afetiva da vida e o que que tu acha que te fez não desistir da vida assim porque tem muitos relatos de casais longevos assim que em seguida a outra pessoa vai embora e tu deu uma uma demonstração de uma capacidade de de querer viver de amor à vida de de querer fazer não exatamente as mesmas coisas mas muitas coisas que tu gosta olha claro não vou dizer porque eu estou na presença de vocês vocês têm uma razão também né os netos são uma razão também da gente querer mas os amigos que a gente tem também são uma razão da gente querer viver mas a razão talvez que predominasse é eu mesmo é a vida é viver a vida né o tempo que você tem de não vai ser muito diferente que vai ser diferente no sentido afetivo agora mas viver a vida e e tendo a noção dessa finitude da vida mas não é uma coisa que eu penso ah um dia eu vou morrer 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 todo mundo morre até os amigos quando contam alguma coisa todo mundo morre vocês vão morrer também mas então não é uma coisa que me acompanha assim esse pensamento me acompanha assim é que é coisas que eu que eu gosto de fazer que eu quero fazer e eu posso fazer porque a idade também ela te limita fisicamente coisas né e tem algumas até que às vezes eu penso bom eu tô fazendo acima daquilo que eu posso mas é bom então foda-se então entendeu sim eu faço que me dar gosto eu vou fazer mas se fosse racionalizar isso não vou fazer não eu não tô dando mais de bacana tô dando aquilo que eu tô pensando às vezes o cara gosta de se colocar numa posição maravilha que eu não sou mas eu tô comentando frente a frente aquilo que eu tô pensando que eu penso até me obrigou a pensar agora essa era a brincadeira e onde é que tá o teu tesão hoje na vida quais são as coisas que que te dão vontade de fazer olha me dá tesão na vida a própria tesão ter tesão ainda ter tesão ainda já isso é um negócio que até às vezes eu me surpreendo e e acho muito bom acho que não é bom é um prazer que só é um prazer intenso tem uma vida erótica ainda tem uma vida erótica e a vida erótica não é só no momento que tu tá tendo a vida erótica não só do ato é o antes também que acontece mais do que o próprio medo do ato e isso também é um negócio que que dá prazer não confundir nada com a vida que o cara já teve não não há comparação se fosse se eu fosse fazer uma comparação não teria seria incomparável mas digamos uma nova situação e é uma uma coisa que eu gosto são coisas que eu gosto de futebol sei lá mas não se compara com esse tipo de parceiro e de ter de consegui-lo ter talvez tem que fazer um sacrifício mas sacrifício é melhor sacrifício compensa não sei até quando ninguém sabe até quando ninguém sabe até quando nada então também não tem essa preocupação legal eu preciso no mínimo fazer uma pausa que eu preciso ir no banheiro porque eu preciso fazer um xixi eu estava comentando se eu posso estar repetindo e tu é que me fez a pergunta tu é que me disse que eu disse e eu acho até que eu fui feliz em dizer quando eu disse que com uma amiga que eu saio que ela é o meu presente mas eu não sou o futuro dela eu acho que eu fui feliz porque disse muito essa coisa como é que eu enxergo até para ela também né o o o que terá para ela pela frente o que eu estou dizendo eu acho que tu resumiu bem não é uma boa é uma boa frase é uma frase lapidária é eu acho que eu disse muito e é assim que eu penso em relação mesmo sabe assim que eu penso nesse momento né em relação a esse tipo de relacionamento que eu tenho que é isso e eu acho que é uma frase generosa também com quem para quem tu está te relacionando né porque é uma maneira também sim quero que também de criar as expectativas verdadeiras e é uma maneira de se conectar com o presente também né não que saiba que é assim que eu estou pensando não é aquela posse não tem nada é o contrário tu vai ver tua vida também nesse momento está acontecendo né como é que ela reagiu a essa frase ela ela reagiu até ela entender eu tive que explicar melhor do que estou explicando para ti é mas ela entendeu entendeu eu acho que eu disse para ela tu tem que entender e tem que realmente usá-la né sim tem sido assim assim o próprio compromisso reflete isso e pegando carona na tua frase assim tu tem planos para o futuro não não tu vê que eu te respondi objetivamente não tenho planos para o futuro eu tenho planos para amanhã para depois da manhã para o futuro não é uma maneira muito interessante porque eu acho que em geral a gente está sempre preocupado ou depositando demais no futuro e a conexão com o presente sempre é um negócio muito difícil né a gente fica fazendo mil oferendas em nome do futuro que talvez não chegue né ou que a gente não controla vai ter provável né excesso de preocupações com o presente mas com uma vida longa como a tu teve né inevitável ter muitas perdas ao natural elas acontecem né e tu teve desde de cedo né essas perdas todas assim agora olhando para trás né olhando tu perdeu cedo teu pai perdeu a tua irmã a tua sobrinha querida depois perdeu tua mãe né depois perdeu a tua companheira de de muitas décadas né assim olhando olhando esse conjunto assim como é que tu acha que tu lidou com essas perdas assim o que que te que te fez seguir adiante bom as primeiras perdas que eu tinha que eu era muito jovem elas me marcaram muito como quem disse assim né o que que adianta se você perde uma coisa que é tão importante como é que tu não eu vou dizer melhor por que que eu vou valorizar determinadas coisas quando a vida é mais importante né quando é jovem quer ter um carro quer ter não sei o que isso não é tão importante porque se eu tiver isso mas perdi aquilo que aquela isso porque foi muito rápido foi em tempo curto aconteceram essas perdas e sendo algumas também por exemplo o meu pai foi um negócio fulminante em questão de minutos não teve a minha irmã foi quase como da minha da Beatriz foi também uma coisa muito dolorosa muito vivida por mim minha irmã tinha ela muito chegada a mim e eu também a ela então essas coisas acontecendo quando porque quando elas acontecem que tu tem 60 anos tu fica mais curtido mas quando tu é jovem como aconteceu comigo eu tinha 20 anos a vida estava recém começando cheio de ambições cheio de pensamentos mágicos então isso marca marca porque por isso que ele é pai é irmã né a mãe a sobrinha num tempo assim curto o 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 sobrinho teu primo que eu não é eu não foi só porque ele perdeu a mãe ou perdeu o pai que digamos que ele ficou sobremato foi porque uma forma que eu ia compensar eu não pude segurar de ter a 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 por aqueles que se foram eu não sei só quem viveu isso sabe que que atormenta que passa na cabeça da gente então essas perdas que foram muito jovens elas marcaram um pouco da filosofia de vida isso marcaram por exemplo muitas vezes me aconteceu pessoal até assim de eu ganhar dinheiro em alguma coisa e gastar logo em outras coisas como que não guarda porque eu achava naquela época pelo menos que que né guardar pra que guardar pra que né vamos aproveitar o que eu queria não o dinheiro eu não faria então talvez numa cabeça mais jovem como eu tinha essas coisas ficaram tumultuadas hoje eu enxergo um pouco diferente né saber que a vida tem esses percalços tu te lembra um pouco do que que tu disse no no discurso de de despedida lá da mãe no cemitério tu sabe que eu me lembro um pouco sabe me lembro um pouco que eu falei que ela era professora que ela era uma mulher maravilhosa eu disse que foi espontânea professora eu citei coisas que ela que ela professora educadora mãe coisa que amiga porque ela era amiga das amigas ela ela também mas coisas com mais consistência eu não estou me lembrando bem para te falar a verdade te lembra olha eu eu vou te confessar que eu não me lembro mas eu me lembro que tu teve uma uma força e uma concisão e uma clareza para expressar aquilo no momento que eu fiquei assombrado porque eu mesmo estava destroçado e não conseguia eu acho que foi oferecida a palavra a mim também como a todos os irmãos os filhos né e para mim era uma coisa muito longe poder articular qualquer coisa e aí eu olhei para ti e tu estava muito inteiro fazendo isso né e por isso que é um pouco dessa pergunta de como é que tu encarou essas perdas é porque não é que eu achasse que tu não estava sentindo pelo contrário eu vi o quanto tu estava destruído também mas ainda assim tu tinha uma uma presença de espírito de naquele momento saber que era tua responsabilidade falar claro que se tu não conseguisse ninguém ia ficar chateado contigo nem deveria mas mas tu teve tu teve ainda energia para fazer uma última homenagem para ela tu sabe que naquele momento quando eu falei eu eu não falei para as pessoas que estavam ali eu falei para ela eu senti assim né é claro só quem passa por um momento assim aquela hora que é uma hora muito triste realmente que não é reversível né ali que te sente quando então eu quis transmitir em poucas palavras assim toda aquela a vida que eu tive com ela no próximo episódio Arnaldo declama poesias arranha um tango e fala das musas do cinema que moldaram a sua sexualidade se você gostou já deixa o seu like aqui comente ou mande uma mensagem para o Arnaldo não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Rádio Mínima para não perder nenhum episódio de Rádio Mínima O que é isso?